O Hiper Sorte tem uma seleção de prêmios incríveis por apenas 10 reais! Você faz um golaço ajudando a Pai Brasil e concorre a um Fiat Argo mais 5 mil reais no próximo domingo! Você pode ganhar 5 mil reais no primeiro e no segundo prêmio e 7 mil reais no terceiro prêmio! E no quarto prêmio tem um Fiat Argo mais 5 mil reais! E no Giro da Sorte são mais 30 sorteios de mil reais! Você pode ajudar a Pai Brasil comprando o Hiper Sorte e cedendo direito de resgate! Realização, capemiza a capitalização!